Com 10 anos de atuação no Vale do Taquari, a Inovates, incubadora tecnológica da Univates, está selecionando empresas interessadas em participar do sistema de incubação. Os candidatos podem optar entre duas modalidades. A primeira modalidade é a regular de residência interna, destinada a empresas que desenvolvam produtos, processos ou serviços nas áreas prioritárias da Inovates. Já a modalidade de residência externa é destinada a empresas de todos os setores da economia. Atualmente, a Inovates presta auxílio a 10 empresas incubadas. Lembrando que a estrutura da incubadora será ampliada com a inauguração do Tecnovates. O edital permanentemente aberto pode ser conferido em inovates.com.br